Agora pode começar. Você mandou o WhatsApp, eu vim com ele. Quer chegar fazendo? Não, vai lá. Então vamos lá. Respira ainda. Falou bastante do gol, do jogo ontem. A novidade aqui é o Bachola, cara. Eu queria saber do Bachola. Vocês passaram ali, deram uma brincada com ele? Estão esperando ele nesse time? Sim, lógico, né? É um jogador de muita qualidade, que tem uma história no clube, né? Fez um excelente ano aqui. Conseguiu títulos, fez muitos gols, deu muitas assistências. A gente espera isso dele, né? Que ele possa entrar em forma o mais rápido possível para nos ajudar, que vai ser uma grande ajuda. Como é que foi a brincadeira que você fez ali com ele? Porque no aquecimento ele estava treinando com bola ali junto com os outros, né? E quando separou o grupo lá, tiraram ele para correr ali. Então a gente fez uma brincadeirinha. Se ele estava pensando que já ia treinar com bola, né? Ele vai ter que suar um pouquinho, sofrer um pouquinho para poder estar no mesmo nível dos outros. Rodriguinho, a gente percebeu você bastante sorridente nas atividades. Ontem marcou o gol. A história do Fenerbahçe definitivamente ficou para trás. Agora você vai viver o dia a dia aqui no Corinthians. Mas, paralelamente a esse dia a dia, ainda buscando negociações para renovar o contrato ou não? Como é que está a sua cabeça diante desse cenário aí? Olha, primeiro isso aí já é uma página virada, né? O futebol é muito dinâmico. Não aconteceu, vira a página e vamos trabalhar focadíssimo aqui, né? Acho que pude demonstrar isso nesse último jogo. Feliz em poder estar aqui vestindo essa camisa, representando essa nação, ajudando meus companheiros. E as conversas de inovações, elas vão acontecer. Meu empresário está cuidando de tudo até que a gente chegue a um acordo. Rodriguinho, na entrevista última que o Cari lhe deu para a gente, ele falou bastante sobre a dificuldade do time tem ainda de conseguir criar mais jogadas, de chegar mais com força no ataque, que até por conta disso ele está se preocupando em arrumar a primeira defesa, que parece que está ajeitada, né? Porque ele tem corrido pouco risco, para depois arrumar o ataque. Você acha que o Jadson vai ajudar bastante nisso? Primeiro que a gente está começando a temporada, né? Ele está implementando o trabalho dele. Como ele falou, nossa equipe já não toma gols alguns jogos. A gente vai pegando o ritmo, se entrosando, se conhecendo um pouco mais ali, para que a gente possa fazer mais gols, criar mais jogadas. E é isso aí, a gente vai se adaptando e melhorando a cada vez que passa. E quanto o Jadson ajuda nisso? Sim, o Jadson é um jogador, como eu falei, de muita qualidade, jogador daquele último passe, um jogador que finaliza muito bem também, tem a bola parada muito boa. Então, com certeza, ele vai nos ajudar bastante. E quando volta um cara de uma época que deu tudo certo aqui e está para voltar, tem um pouco aquele lance de química, assim, de ter a chance de voltar a jogar de novo com um companheiro, um amigo, e mais ainda um cara que quando vocês jogavam, as coisas estavam acontecendo de um jeito muito bom. Sim, é verdade. Mas a gente não pode pôr a culpa das coisas em um jogador só, né? É um esporte coletivo, O momento é diferente, aquele ano tudo deu certo, a equipe super redonda, né? Agora é um começo de um novo trabalho, ele vai ter que chegar, vai ter que se adequar ao novo trabalho, se bem que é muito parecido com o do Tite, né? Mas a gente espera que possa tudo dar certo, que ele possa estar bem, como ele teve em 2015, e que ele possa nos ajudar bastante. Para você, você acha que... Eu vejo hoje você mais sobrecarregado ali na criação do Corinthians. Quanto você acha que a chegada do Jadson pode te ajudar nisso? Olha, primeiro que o cara, ele tem uma coisa muito inteligente que ele fala, né? A gente... Quem está na frente ajuda quem está lá atrás para defender, porque começa lá da frente a marcação, e quem está lá atrás também ajuda a criar, chegando passe no chão. Então, é um dever de todos fazer isso, né? Lógico que o Jadson, como eu falei, ele é um jogador que tem um último passe muito bom, que dá muitas assistências, faz gols, então ele vai ajudar muito nesse quesito também. Rodriguinho, conversando com os torcedores também, ouvindo os comentaristas, pessoal de imprensa, muita gente faz aquele ranqueamento de começo de ano, para ver quem está mais forte, mais fraco, muita gente apontando o Corinthians como a quarta força do futebol paulista. Esse tipo de comentário chega até vocês, jogadores? Como vocês recebem? Isso, de repente, pode instigar vocês a surpreender o pessoal? Como que vocês recebem isso? Olha, futebol primeiro que é uma incógnita, né? Não tem como você só olhar no papel, você falar quem está melhor e quem está pior, né? A gente já viu vários casos aí que éramos favoritos em 2016, porque tínhamos ganho em 2015 e não classificamos para o Libertadores. Isso é coisa que acontece, a gente está trabalhando, fazendo o nosso melhor, para que essas coisas no decorrer do ano mudem e que a gente possa surpreender. Rodriguinho, você, na reta final do Brasileiro de 2015, você era meio que o principal substituto. Tinha problema com o Jadson e você entrava. Tinha problema com o Renato e você entrava. E até com o Elias também você entrava. Eu te pergunto, será que dá para você reeditar a dupla Jadson e Renato Augusto agora como titular da posição? Primeiro que não vai ser Jadson e Renato Augusto, vai ser Jadson e Rodriguinho. Se Deus quiser, se eu continuar aí mantendo essa posição titular, né? Mas lógico que ele, buscando entrosamento com a qualidade que ele tem e com os outros jogadores também, procurando sua excelência e seu alto nível, vai ser uma equipe muito competitiva e muito boa. Rodriguinho, a gente já ouviu falar da sua renovação desde o fim do ano passado quando se terminou muito bem o Brasileiro. Só que nesse meio tempo você teve essa proposta da Turquia. Isso muda as condições do negócio? Você fica mais valorizado até? Olha, vamos sentar primeiro. Meu empresário que vai resolver isso aí. Eu estou focado absolutamente em jogar e manter boas atuações que as coisas acontecem naturalmente. Rodriguinho, essa é por uma matéria à parte, na verdade. Há muito tempo, não vai mais a dois ou três anos pelo menos, o Corinthians tem mais atacantes de velocidade do que um centro-avante. o Luka, o Romero e tal. E agora volta a ter o Jô. Como vocês têm encaixado isso? O que o time ganha de repertório? O que perde um pouquinho dessa análise de agora ter um nove mais grandalhão, o cara que consegue proteger a zaga, virar, igual ele fez naqueles laterais, por exemplo? Olha, eu sou muito a favor de se jogar com o centro-avante. Nos dá uma referência muito boa, né? Prende mais a bola no ataque. É um jogador que está sempre ali para quando a bola passar, como aconteceu muito no ano passado, a bola passava muito em frente à área adversária. E não se tinha alguém para colocar a bola para dentro, né? Porque os jogadores eram mais de flutuações e saíam mais para buscar jogo e acabava no último passo faltando ali. Eu acho que ele tem tudo para se dar bem aqui, pela forma que a nossa equipe joga. Ele vai estar sempre ali para fazer gol, prender os zagueiros e vai dar tudo certo. Pelo estilo que ele tem, né? É um jogador de muita qualidade, inteligente. E ele vai nos ajudar. Rodriguinho, desde o ano passado, você tem feito mais gols do que, na média, ao longo da sua carreira. Você já parou para pensar que se deve a isso? Se está mais maduro, está em um estágio melhor tecnicamente? Ou, de repente, posicionamento em campo? Por que você, como meio campista, está tendo facilidade para fazer gols? Olha, eu estou buscando muito isso no dia a dia. Trabalhando bastante finalizações. Melhorei o cabeceio, que era uma deficiência que eu tinha. Exatamente para preencher mais a área, como se pede muito aqui. A bola está chegando e eu estou tendo a condição e a qualidade de acertar os lances. E eu fico muito feliz. Espero poder estar repetindo mais isso, que seja um ano muito bom, como foi em 2016. Ontem teve aquela surpresa da questão do Moisés, da suspensão do Moisés. Quando vocês foram informados disso, o Moisés já havia comentado em algum momento com vocês sobre essa situação? Ele falou com a gente na manhã do jogo, que tinha conversado com o pessoal, com o Alessandro, e tinham lembrado que ele tinha sido suspenso lá pelo Bahia. E ainda bem que aconteceu isso, que chegaram a esse consenso e viram tudo isso, para que a equipe não pudesse ser prejudicada. Esse e o Rodrigo, o Carinho, o Rodrigo. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.